Já de volta do nosso comercial, já estou então com a Neuza, vamos conversar com ela sobre o show da vida que será excelente. Nossa, eu estava vendo os prêmios, gente, é muito bom. Tudo bem? Boa noite, Neuza. Boa noite, Tamires. Boa noite a todos. Obrigada por nos receber mais uma vez. Eu fico muito feliz quando você vem aqui, sabia? Eu também. Eu gosto muito porque a Neuza, com a captação de recursos para o Hospital OPECAM, Hospital do Câncer, que é um hospital que sempre tem que ter algum evento, algo para engalhar recursos, para pagar as despesas do hospital, porque é uma despesa muito grande. É muito grande, não é a despesa de mil, dez mil, quinze mil, cem mil, mas é a despesa de milhões. Então, ela sempre está trabalhando, sempre em busca de recurso para o hospital. É uma batalhadora. Ela e Gazin, né? Isso. Uma parceria desde sempre. Uma parceria desde sempre. A parceria número um. Começou antes ainda, mas assim, o marco que a gente tem é que doou os colchões para as camas. Verdade. Mas antes já doava pelo pronom, né? Mas o que eu sempre guardo, assim, o começo do hospital, sem os colchões, a gente não começava, né? Não, é verdade. Eu lembro de tudo. Todos os 300 colchões. Exatamente. E depois a casa também. Também, toda a mobília. A casa de apoio. Tudo, gente. Desde uma batedeira de um liquidificador, por exemplo. Isso. E tudo o que a gente precisa. É só chegar lá e conversar. Ele sempre dá um jeitinho, né? Eu sempre falo só Mário Gazin porque é o que eu conheço, né? Da família. Mas é um grande homem. É um homem de um coração que sem faca não cabe dentro dele. Mas é uma pessoa muito abençoada. Isso. Né? Toda a família Gazin. Nós agradecemos o carinho e a atenção que vocês têm aí com o hospital. E não é só o Hospital Opecan. Eles ajudam muitas outras entidades, né, Neuza? No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Então, na primeira edição, eles foram parceiros também, né? Que foi o ano passado. Eles doaram o valor para comprar as quatro motos. E agora, dessa vez, nós quisemos fazer uma coisinha um pouco diferente. Mais pensado para o lado da mulher. E pensaram bem. Isso. Porque o sorteio vai ser na véspera do Dia das Mães. Então, nós colocamos um carro, que é um doador anônimo. A pessoa não quer aparecer. Um carro no primeiro prêmio. Esse carro foi doado? Sim. Que carro que é? É um Onix. Gente, hein? Que Deus abençoe grandemente quem doou o carro para o hospital. Isso. E aí, do segundo ao quinto prêmio, nós vamos ter o que eu estou chamando de combo, né? Do segundo ao quarto prêmio, é uma geladeira e uma TV. Mas, assim, vai uma geladeira top, inox, aquela de três portas e uma TV de 65 polegadas. Aí, depois, a mesma geladeira, só que não é inox, é branca e uma TV de 60 polegadas. Depois, aquela geladeira também super moderna, né? Que é o congelador embaixo, o freezer embaixo e a geladeira em cima. E uma TV de 55 polegadas. E no quinto prêmio, é uma cama box da Gazin e uma TV de 55 polegadas. Então, assim, a premiação é top. É uma premiação para mudar o ar da casa, né? Nem falo que é prêmio, é um grande presente. E o valor da cartela? Dez reais. Dez reais? Dez reais a cartelinha. Nossa, o valor simbólico. Sorteio pela Loteria Federal do dia 7 de maio. Registrado no Ministério da Economia, todo legalizado. E o prêmio sai. São 100 mil cartelas. Se por um acaso, a numeração sorteada for de uma cartela que não foi vendida, então, ele vai por aproximação. A primeira anterior, posterior, anterior, posterior, até chegar numa cartela vendida. Então, todos os prêmios vão sair e vão ser entregues. Sim. A novidade é que nós estamos, a segunda edição, a gente vai dando uma, né? Sempre dando uma remodelada. Nós estamos com um site já, uma página. Nossa, que bom. Isso. Se chama showdavida.com.br. Bem facinho. Showdavida é o nome do evento, .com.br. Você, entrando lá, consegue já ver as fotos da entrega do evento do ano passado, que foi a primeira edição. Sim. Tem ali o lugar dos pontos de venda, porque quem está nos assistindo, em qualquer cidade, clica a cidade mais próxima, que às vezes tem cidades que ainda não tem, né? Sim. E ali aparece quem está vendendo. E se você que está nos assistindo quiser ser um vendedor, nós pagamos uma pequena comissão, 10%, e tem também lá na página o lugar para você colocar o seu nome, telefone, preenche um cadastrinho e nós levamos a cartela, cartaz, para você ser um ponto de venda nosso. Nossa, e falar em ponto de venda, nós temos a Cicred, né? A Cicred, lá na Expo, com o Jacques Pacheco, a Charlene Sbízero, são os gerentes, né? Nós temos o Romulo também agora, o gerente, lá da Cicred, do Shopping Paladio. Então, você teve uma feliz ideia. Foi uma felicíssima parceria. E também o Cicred de Palotina, o Comitê da Mulher, todos estão vendendo. Cláudia Bonatti, um beijo para você. Isso, fui lá, falei com a Cláudia, falei com o Adriano Gil e as outras duas, que eu não vou lembrar o nome. Fizemos uma reunião lá em Palotina. De início já ficou uma quantidade bem grande de cartelas e já acabou, já estão vindo buscar mais amanhã. E a Cláudia distribuiu para o Comitê da Mulher, o Adriano para os gerentes de lá e aqui o Jacques e a Charlene estão aí firmes também. Além de terem cedido o espaço para a gente lá no estande deles, na exposição, né? Nossa, tem espaço. Então, quem for na Expo, pode chegar lá na Cicred, que tem estande da... Não tem estande da OPEC, não. Nós estamos lá na Cicred. É só chegar e pedir cartela do show da vida que vocês encontram. Isso, e a gente também está indo lá toda noite, Angelina e eu, o Everton, que trabalha comigo, com a Tainá. A gente está indo. Não fica ali parada ali no Cicred, não. A gente vai no recinto de leilões, a gente anda, né? Visita os outros estantes e está sendo muito boa a resposta, viu? Nossa, que maravilha. Agora, tem os carnezinhos, é isso? Isso. E quantos que tem? 10, 20, 30? A gente tem os bloquinhos de 100. Os bloquinhos de 100. Isso, com 100 pacotinhos. Então, você pegou um pacotinho de 100 para vender, você paga 90 e 10. Se quiser ficar com o dinheiro, fica com o dinheiro. Se quiser preencher no nome, para concorrer, também fica à vontade, né? A gente paga 10% de comissão, a pessoa escolhe como quer receber. Nossa, muitos com certeza estão ficando com o bloco inteiro, né? Sim. Nós vendemos alguns blocos para pessoas que compram 100, que compram 200. Tivemos duas vendas de 500 blocos e vai ter de mil também. A gente sabe. É porque a pessoa que já é acostumada a ajudar o hospital, já sabe a necessidade. O nosso déficit é em torno de um milhão por mês. Então, a pessoa faz a doação, concorre e nós ainda temos esses nossos super parceiros que às vezes ganham e doam novamente, né, Tamiris? Você sabe, né? Sim. Nossa, isso a gente já viu muito, né? Isso. Então, a nossa alegria de trabalhar, assim, numa instituição séria, que a gente não vê muita dificuldade, né? A gente também está trabalhando com um valor bem acessível para toda a população e estamos aí. Agora, Neuza, sempre quando você vem aqui, que a gente fala sobre essas promoções maravilhosas aí para o hospital, né? E as pessoas mal-intencionadas? Porque muita gente mal-intencionada, às vezes, né, fica fazendo visitas em nome do hospital. Que isso é muito triste. Isso não ter acontecido mais? Não, não, não. E esse nosso... Isso aconteceu no passado, graças a Deus. É, foi, aconteceram alguns fatos isolados, né? E isso aconteceu mais, eu acho, que para o Pecão, o hospital Pecão de Cascavel, se não me engano. Acho que aqui também, graças a Deus, foi uma coisa, assim, bem rápida também, porque as pessoas começaram a ficar atentos a isso. Por quê? Porque sempre a gente está falando da instituição e as pessoas estão uniformizadas, elas têm como se identificar. Sim, e nossas promoções, todas elas são muito bem divulgadas, né? É, verdade. Então, o que nós temos? Nós temos uma rifa de trator, nós temos a rifa do telemarketing, nós temos o show da vida. Se a pessoa aparecer com outra história de livro, de CD, isso não é do hospital. O hospital não tem esse tipo de parceria. E qualquer dúvida, 2031-0700. Isso que eu ia falar. Liga. Liga na hora. Isso. Porque assim você vai ficar sabendo. Isso. Porque malandragem sempre tem, né? Infelizmente, quer tirar vantagem em cima, às vezes, de muitas situações, que, como a Neuza fica trabalhando tanto nas suas promoções, e essa mulher anda, viu? Inclusive, essa promoção nossa, ela é válida em todo o território nacional. Uh! Já temos vendido no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no Paraná. Você vai até lá ou você liga? As duas coisas. A gente despacha pelo correio, né? Aqui no Paraná, a gente está fazendo pessoalmente as visitas e abrindo novos pontos. Nossa, que bom. E eu quero ver se ainda para essa edição dá tempo de eu ir no Mato Grosso do Sul. Mas, se não der, essa é uma promoção que nós não vamos parar, tá? Nossa, gente, mas é muito chato. Terminando ela, nós vamos querer fazer um outro ainda esse ano. E falar em esse ano? Sempre que você fala esse ano, eu já lembro do jantar Amigos do Daniel, ou Amigos da OPECAM. Eu falo Daniel porque ele é o nosso garoto, o Gazin. É, mas... Será que vai acontecer esse ano? Acho que esse ano ainda não. Não. Não porque eu falava hoje. É o hospital. Nós temos que ser os últimos a voltar. Tem que estar tudo muito definido. Bem organizado. Que acabou mesmo a pandemia. Porque você já pensou, o hospital fazer um evento com aglomeração e Deus o livre acontecer? De dar um surto nos convidados? Nós não podemos nos expor a um risco desse. Que é um risco muito sério. E existe. E existe. Então, enquanto não acabar realmente, nós não vamos voltar. Por isso, mais ainda que nós precisamos desses eventos, dessas promoções não aglomerativas, né? Mas, é. Mas, vamos fazer o seguinte. Nós temos um tempinho. Vamos reforçar todos os prêmios. A forma que vocês terão de comprar, né? Pode comprar o bloco inteiro, o meio bloco. Dois, três blocos também. Você pode pedir, dois, três blocos e vender na sua cidade, no seu município. Aqui se faz qualquer negócio, desde que dê um bom resultado. Isso. Neuza, fica à vontade. Bom, então nós estamos na segunda edição do Show da Vida. Sorteio pela Loteria Federal no dia 7 de maio. Os prêmios. Um veículo Onix. Quatro TVs. Três geladeiras. E uma cama box. O valor, dez reais. E no site showdavida.com.br, você, além de ver os prêmios da edição anterior, ainda consegue visualizar os pontos de venda mais próximos. E se você quiser ser um vendedor, é só se cadastrar. Que nós levamos, despachamos as cartelas até você. Você ganha 10% de comissão e quem vender a cartela premiada, ganha mais 500 reais. Ótimo. Agora, é só pelo site que as pessoas podem te encontrar ou tem algum telefone que pode conversar contigo? Pode, mas é que no site, porque tem que preencher um cadastrinho. Sim. Não, então se me ligar, eu vou ter que falar para ir no site. Aquelas pessoas de fora, por exemplo, que querem as cartelas. Então, tudo ali no site. Tudo. Preenche, preenche o seu cadastro lá direitinho. A Neuza está sempre atenta, né, Neuza? Sim, sim. Tem o Everton que fica lá em frente ao computador o tempo todo. Entrou hoje mesmo duas pessoas. A senhora que cadastrou, ele já entrou em contato. Olha que bom. Foi rapidinho, né? Não é aquela situação de que você... Não, que você deixa lá para ir 3, 4 dias. Não, de jeito nenhum. Todos os dias ele fica aberto, né? Ele fica com a página aberta. Então, a pessoa cadastrou, já dá um clique, ele já olha. Às vezes não pode responder exatamente na hora, mas vai ser respondido no dia. Ótimo. Então, isso é muito importante. Se você quiser falar mais alguma coisa, reforçar aí o nosso pedido, nossa campanha que está aí, né? A show da vida para vocês, mais uma vez, pelo Hospital Uopecã, na nossa cidade de Maram. Fique à vontade, Neuza. Eu acho que foi bem, né, esclarecido. Só assim, a gente pedir, então, a comunidade que mais uma vez contribua. No hospital, nas recepções, está tendo também, quem quer comprar. A Angelina vai todas as manhãs e vende ali também no ambulatório, nas recepções. Ai, que bom, viu, gente? É mais uma. Então, quem quiser adquirir ali também pode. E a nossa gratidão à população, a você, a toda a imprensa de Marama, que sempre abre as portas para nós podermos divulgar nossos eventos. Obrigada. É o mínimo que a gente pode fazer também, Neuza. Obrigada. Com tanto que você trabalha, com tanto que você corre. Obrigada, Deus abençoe. Estamos aí para isso, amém. Bom, eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Obrigada. Obrigada.